Agora, voltando à história da banheira. Na banheira passaram vários homens e várias mulheres por aquela banheira. E um deles foi o Anderson do Mollejo, que disse que você teve que fazer um exame, não é isso? Não, ele fez, meu filho. Ele fez um exame? Ele enfiou a mão dentro do meu biquíni. Assim, a mão não, nos dedos, né? Não, não jura. É, muito desagradável naquele tipo. Ele fez. Mas você tem que querer o propósito, talvez. Ah, eu acho que ele fez de propósito. Você acha que ele fez de propósito? Como é que alguém vai botar a mão dentro da sua calcinha, lá dentro, sem querer? Não é uma coisa sem querer. Te machucou. Não. Não, não te machucou. Ai, gente. Não. Ai, não sei, o anúncio se enfiou ou não. Me enfiou. Tá, mas não sei, né? Às vezes... Não, te machucou. Não, te machucou. Ai, que ótimo. Mas como é que é a relação depois de você se encontrar? Não, a gente já se encontrou em outros lugares. Solange, vou entrar na banheira com você de novo. Não, não vai mais não. Isso é proibido. Não, não vai mais não. Transcrição e Legendas Pedro Negri